Todos concordamos que os animais marinhos são de fato exóticos em algumas espécies. O narval é uma das espécies também conhecido como baleia do Ártico e unicórnio do mar. No vídeo de hoje você vai aprender mais sobre o narval. Então se aconchiga com a gente e vamos aprender. Desenvolvimento Ártico, o lugar onde a maior temperatura pode ser inferior a 10 graus Celsius. Lar do narval. Ou se preferir unicórnio do mar, encontrado principalmente no norte do Canadá e águas da Groenlândia. Predadores inteligentes e ágeis. Pensou que ele seria fofinho por estar levando o nome unicórnio como apelido carinhoso? Reconhecido como uma baleia dentada e com as maiores caninos, é uma das espécies de baleias da família Monodontite. Sua prima, a baleia Bégula, também faz parte dessa mesma família. Por diversas vezes podem se referir a eras como baleias brancas. Mesmo sendo uma baleia de porte médio, o comprimento total em ambos os sexos pode variar de 3,95 metros a 5,5 metros. Visto que os machos são os únicos que possuem os chifres em suas cabeças, podem chegar a serem maiores do que as fêmeas. Visto que em média seus chifres podem ter em torno de 1,5 a 3 metros. Uma característica muito interessante do macho é que ele tem uma defesa. Na verdade o seu chifre é um dente canino e em casos raros as fêmeas também podem ter. Esses chifres, além de ajudarem o narval a caçar, também o ajudam a ver de forma clara. Esses animais tem um recurso que usam para saber onde estão e para onde vão, conhecido como ecolocalização. Essa ecolocalização funciona como um radar e graças ao chifre, os narvais tem essa habilidade mais direcionada. Isso pelo fato do dente não ter nenhum tipo de proteção. Isso permite que a água do mar passe pelos coros encontrados na parte do dente e alertam ou façam contato com as terminações nervosas perto da cabeça. Sem se falar que o chifre completo contém cerca de 10 milhões de terminações nervosas aproximadamente. Acho que essa você não sabia. Outra coisa interessante apontada por pesquisadores é que o narval possui pouca variação genética e na natureza uma baixa variação de DNA, como é o caso do narval. Acaba desfavorecendo a continuidade da espécie por muito tempo. Mesmo assim, o narval habita o planeta há mais ou menos mil anos. Comportamento e dieta Já foram encontrados peixe-lobo, capelim, ovos de hajidai e alguns outros alimentos ou animais que servem de alimento dentro do estômago de alguns narvais. Porém, sua dieta é composta de ilibudis da Groenlândia e bacalhiaus do Ártico, chocos, camarão e lula armioque. São animais que gostam de migrar de um lugar para outro. Quando a época de primavera e os canais de gelo se abrem, eles voltam às Baías Costeiras. No verão, vão para as águas mais profundas e isso não é um ponto de desvantagem. Visto que são excelentes caçadores, eles se dão muito bem explorando os ecossistemas de águas profundas. Mesmo estando em lugares profundos, ausentes da luz, solar, isso não dificulta as coisas para o narval, visto que os mesmos usam o som para se locomover graças à sua ecolocalização. Momento curioso. Você sabia? Pesquisadores encontraram em fósseis dos ancestrais do narval e chegaram à conclusão que provavelmente os antepassados dos narvais e outras baleias brancas provavelmente viviam em águas tropicais e aos poucos migraram para as águas subárticas, por conta de mudanças na cadeia alimentar. É claro que existem outras muitas informações sobre o narval, porém o nosso vídeo fica por aqui, mas não significa que o seu aprendizado precisa parar por aqui. Aproveita e veja outro vídeo nosso, aposto que você vai gostar. Se inscreva, deixe o like e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri